A maior cobra peçonhenta do mundo, o cara está predando a maior cobra do mundo, ou seja, a Ophiophagus hana, a cobra rei, está predando uma Malaiopitum reticulatus, que é a maior cobra do mundo. A maior cobra peçonhenta e a maior cobra do mundo, que é não peçonhenta, mas é maior do que todo mundo junto, peçonhenta ou não peçonhenta. E se liga na técnica, porque a Ophiophagus hana, a cobra rei, vai morder e injetar bastante peçonha. E ela vai fazer isso várias e várias vezes. Nota que eu já tinha dito antes, que quando a cobra rei vai predar uma constritora, ela meio que morde, solta, depois ela volta, morde e solta. Só que nesse momento ali, ela está presa, ela toma uma mordida na Malaiopitum reticulatus, que é aquela constritora, e aí o que acontece é que ela pode acabar se sufocando também. Então ela precisa de continuar ali, injetando uma quantidade absurda de peçonha, pra poder dar eliminação na Malaiopitum reticulatus, pra poder ela sobreviver, ok? Senão ela...